e seja bem vindo ao canal faz tudo na casa e galera isso aqui é o palco do momento estamos aqui pessoal trabalhando com serralharia e o amigo meu aqui eu perguntei assim amigo você vai chumbar esse poste de bolsinho colocar aqui o ferro do lado a galera tem isso também que eu não previa isso o estado está dizendo que além de ser melhor para não ficar assim um pouco o vento bater alguém bater tirar do prumo né irmão vai poder fechar o portão e poder fechar o portão e abrir é um legal então o senhor colocou aqui colocou quatro parafusos na bucha né pessoal a profundidade deve ser 35 mais ou menos aí 35 centímetros e dá problema a verdade tá vendo essa linha essa linha aí tá com a mão ela tem que ficar fazendo fácil com esse aqui você tem que pegar um metalão aí como quero até esse mesmo aí ó de altura aquela marca tá legal ó ó só o filé você sabe que é uma ideia boa uma boa criatividade para quem for colocar eu gosto de fazer isso com qualquer detalhe botar umas pedrinhas vou bater no camarreta calçar bem aqui calçar bem calçado lá para quando eu apertar ele não sai da posição olha o buraco não precisa não não Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você não gosta, irmão? Nosso Flamengo, não? Qual é o seu time? Mal pergunta? Nenhum? Rapaz, você não gosta de nenhum time, rapaz. Brasileiro, só da terra. Só o campinense. Ah, você é de Campina Grande. Na verdade, ele gosta do Corinthians. Ei, meu... Meu sobrinho tem um espetinho ali. Todo mundo lá é corinthiano. Agora aí fica bom essas pedrinhas aí, meu amigo. Quando secar, tchau, hein? Como ele tá fazendo aí. Eu perguntei a uma senhora. A senhora é campinense? Ela disse, Deus me livre, meu filho. Eu sou de Campina Grande. E o meu time é o 13 de Campina Grande. Quer dizer, ela é Campina Grandense, né? Eu não sabia que a mulher respondia assim. É, cara, a mulher respondia. Eu não sabia que isso tinha que ter correndo, né, na igreja. Tem que ter correndo, ó tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Serviço concluído, galera. Amém, graças a Deus.